E aí estilo do funk, as meninas não aguentam não caralho Deve tá ouvindo isso aí tudo mijando o guaraná, não tô te entendendo Sexta-feira que não muda, quem sabe não divulga A emoção está no ar e ela não se segura Disse que a vida muda, sobe a temperatura Pisa fofo no barraco, mantém sua postura Calma o bebê, o R7 tá preparado e vai te pegar de fura Pisa cachorreira preparado pra te pegar de fura Meu bonde tá na fúria, mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Calma o bebê, calma o bebê, calma o bebê Na estrada da vida ela derrape, eu jogo sujo Alô DJ R7, só me não seu maluco Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Cachorreira preparado vai te pegar de fura O R7 preparado pra te pegar de fura Meu bonde tá na fúria, R7 na fúria Cachorreira na fúria, mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Sexta-feira que não muda, quem sabe não divulga A emoção está no ar e ela não se segura Disse que a vida muda, sobe a temperatura Pisa fofo no barraco, mantém sua postura Calma, bebê O R7 tá preparado e vai te pegar de fura Cachorreira preparado pra te pegar de fura Meu bonde tá na fúria Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Calma, bebê, calma, bebê, calma, bebê Na estrada da vida ela derrape, eu jogo sujo Alô, DJ, R7? Só me não, seu malu Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Cachorreira preparado, vai te pegar de fura O R7 preparado pra te pegar de fura Meu bonde tá na fúria R7 na fúria Cachorreira na fúria Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva